Barranca de um rio qualquer, perdido na floresta tropical da América do Sul. Amanhece, enquanto você prepara a canoa que o levará água abaixo, numa rodada por regiões bravias e desconhecidas. O churro das andorinhas que tem ninho nos beirais do rancho onde você pernoitou, é o derradeiro som que lembrará a civilização prestes a ser deixada para trás. Um impulso no barco e ele o derivando pelo caminho que anda rumo da aventura que o espera a cada curva do caudal. Os gritos do Carão, vigilante hipernalta Ribeirinho, avisam o sertão de sua chegada. Vem, seouxe ecológico. Quanto não se 29. O Sabiá Una, postado na primeira volta do rio, saúda com suas melodias de cantor emérito o dia que nasce. O Sabiá Una, postado na primeira volta do rio, saúda com suas melodias de cantor emérito. O Sabiá Una, postado na primeira volta do rio, saúda com suas melodias de cantor emérito o dia que nasce. Uma descida de rio, orlado por floresta virgem, é um contínuo suceder de paisagens e surpresas. A beira d'água pulula a vida silvestre, representada por grandes e pequenos animais. Das copas das mais altas árvores, vem os arrulhos fanhosos da pomba caçaroba. O Sabiá Una, postado na primeira volta do rio, saltitam piés vermelhos, lutando pelo alimento cotidiano. O Sabiá Una, postado na primeira volta do rio, plantas e cantor emérito. O Sabiá Una, postado na primeira volta do rio, saúda com suas melodias de cantor emérito. A verão de rio, a verão de rio, saúda com suas melodias de cantor emérito. Surucuás de barriga cor-de-rosa improvisam solos de flauta enquanto esperam preguiçosamente que mosquitos lhes passem ao alcance do bico 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a Saracura Sanã, mariscando nas margens baixas, brada seu canto pleno de alegria de viver. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E um bando de saás, macacos de faces mongólicas e longa pelagem amarelada, surpreendidos na descida para o bebedouro rompem seu ulular impressionante. A CIDADE NO BRASIL 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 O calor silenciou quase todas as vozes silvestres. Apenas o pequeno bem-tererê sempre barulhento voeja pelas ramagens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Papa Formigas, incansável com os insetos que persegue, pipila revolvendo a folharada do chão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O pica-pau carpinteiro infatigável faz reboar suas pancadas de bico cavando troncos à procura de larvas. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau